O Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, o CDCOM, passou a se chamar Serviço de Defesa do Consumidor, vereador Eduardo Novi. A alteração no nome do local foi possível por meio da Resolução nº 1364, de 16 de janeiro deste ano, de autoria do vereador, doutor Antônio Aguiar, do Partido União Brasil. A mudança foi oficializada durante uma cerimônia promovida aqui na sede do CDCOM, que atende as demandas dos consumidores de Juiz de Fora. Essa alteração é uma forma de homenagear o ex-vereador Eduardo Novi, que morreu em 2013, aos 66 anos. Ele recebe esse reconhecimento pelos trabalhos feitos durante os dois mandatos na Câmara Municipal, entre os anos de 2001 e 2008. Conversas, né, dentro do ambiente político, do dia a dia, fizeram com que o nome dele aparecesse de forma, assim, muito natural e muito espontânea. E nós já tínhamos algum conhecimento também com o Eduardo, porque fui médico dos netos, eu conhecia a personalidade, a capacidade, o jeito do Eduardo trabalhar. A Câmara Municipal, eu tenho um entendimento que nós temos aqui que também reverenciar as pessoas que passaram por aqui, que construíram a história. E a história do Eduardo é uma história muito bacana, porque ele era um engenheiro agrônomo, mas uma pessoa com uma preocupação muito grande com áreas rurais, que até hoje sofrem muito no Brasil, né, porque a gente não vê os governos darem a assistência aqui e o atendimento que as áreas rurais precisam no Brasil. Ele teve preocupação, por exemplo, com saneamento básico e água potável aqui, em distritos aqui que estão a 10, 15 quilômetros do centro da cidade. Teve preocupação com a questão da informática nos anos 2000 ainda, muito insidiosa. Ele fez convênios para preparar jovens, para treinar essa nova tecnologia que ele percebia que iria dominar o mundo como hoje. Ninguém vive mais sem isso. Visão social, visão de inclusão, visão de busca de trabalho. Teve uma preocupação também com a segurança alimentar, com instituições que prestam um serviço de assistência à população, aos menos favorecidos, com refeições, com cestas básicas. E ele andou atrás disso na cidade buscando sobras de alimento de boa qualidade, por ele ser um engenheiro agrônomo. Ele tinha uma expertise também muito grande nessa área, para que essas instituições não padecessem, que elas pudessem exercer a função delas social sem nenhum tipo de prejuízo. Que é exatamente fazer um reconhecimento de tudo aquilo que o Eduardo Nauvi representou na cidade. Como uma pessoa pública, um engenheiro, uma pessoa que teve a oportunidade de ser vereador com ele. E tudo isso que realmente de fato ele fez para tantas pessoas, também para o pessoal da área rural. A figura do Eduardo, figura muito querida, trabalhou muito pela cidade, inúmeros projetos, inúmeras ações. A cerimônia contou com a presença dos familiares do Eduardo Nauvi, que participaram do momento significativo do evento. A placa com o novo nome do CDCOM. Eles se emocionaram com a homenagem ao ex-vereador. Um complemento do que ele fez, do trabalho dele na Câmara e na cidade. Porque ele não é daqui, ele é natural de Santa Luzia, perto de Belo Horizonte. E vindo para cá, ele se tornar um vereador com dois mandatos e ainda ser homenageado, só pode nos fazer muito felizes. É uma alegria muito grande esse reconhecimento, uma gratidão muito grande ao doutor Antônio, a todos os vereadores por essa lembrança. Meu pai adorava estar onde ele estava, adorar atender as pessoas. E acho que então é uma inspiração, não só para nós como família, mas também para toda a equipe do CDCOM, esse reconhecimento, essa motivação para atender a população de Juiz de Fora. Representa muito a memória, representa toda a certeza que a gente tem de um trabalho que para a gente serviu de exemplo, que é o que eu passo para os meus filhos, exemplo de uma pessoa muito correta, uma pessoa que sempre enxergava o outro antes dele. O agora nomeado Serviço de Defesa do Consumidor, vereador Eduardo Novi, funciona de segunda a sexta, de oito da manhã às cinco da tarde, na Rua Marechal Deodoro, número 722, no centro. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, em parceria com entidades de proteção à criança e adolescente, vão promover ações de combate à exploração e violência sexual infanto-juvenil. Um dia inteiro de ações vai acontecer na escadaria da Casa Legislativa. A decisão foi tomada durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 7 de maio. O evento vai ser no dia 16. A gente está viabilizando aqui na Câmara, um decorrer do mês, várias atividades para que o Maio Laranja seja divulgado em toda a cidade, com os parceiros, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público que responde pelos direitos da criança e do adolescente, e vários outros órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que vão compor todo o sistema intersetorial envolvido nesse processo. As entidades querem fortalecer os canais de denúncia. Acreditam que são a porta de entrada no sistema de proteção. O DISC-100 e os telefones dos conselhos tutelares são importantes, e além deles, a vítima ainda pode recorrer às polícias civil e militar. Então é um fluxo para dar agilidade a esse trabalho, para dar agilidade a esse atendimento, e evitar a revitimização. Ou seja, que essa criança e adolescente que sofreu esse abuso, ele tenha que repetir várias vezes isso.